das maiores bancadas. Aí sim, levadas por essas pessoas, eu vou acompanhar, os deputados do Amapá também vão acompanhar, o deputado Marco Maia, que é o presidente da Câmara, vai definir a data. Porque para você votar essa PEC antecipada, tem que se convocar uma extraordinária. E isso que é também uma negociação que tem que ser feita. Mas o que eu quero dizer é que para o Josias e para o pessoal da diretoria, que nós estamos aqui atentos. O Romero está me ajudando muito em todo o projeto que a gente vai. Enfim, a gente está aqui realmente muito voltado a poder acelerar essa votação e pedir aí o pensamento positivo deles, que Deus nos ajude, que terça-feira a gente já tenha possivelmente possivelmente essa dar. E aí sim, eu tenho certeza que a gente vai reparar essa injustiça e finalmente vai acontecer uma coisa tão esperada. Mas as coisas se definirão mesmo na terça-feira. E hoje já há todo esse entendimento, todas essas pessoas envolvidas. E eu acho que até é importante falar para poder acalmar as pessoas que querem notícias. Porque o Josias, quando ele vem para cá, muitas vezes ele vem sozinho. Eu encontrei ele sozinho aqui, andando de um lado, andando para o outro. E é muito difícil você chegar e contar as coisas como elas realmente estão, né? É verdade. Agora, hoje, realmente nós tivemos um grande avanço nessa condição. E terça-feira, vamos na reunião que vai definir os projetos que entrarão para a votação. A gente vai ter o resultado, se Deus quiser, favorável para ter uma data mesmo e acabar com a barria de todo mundo aí. Fica um presente de começo do ano. Certo. É verdade. Agora, Josias Licata, você percebe aí que é preciso muito esforço. Porque se Tereza Surita não tivesse aí contatos importantes, amizades importantes na Câmara Federal, não é fácil colocar na ordem do dia em votação uma PEC. Você está vendo aí como é que é a situação. Não é fácil em Brasília, não, viu? É, Mário. Eu tenho uma grande experiência de PEC. Eu acompanhei muito aquela PEC de Rondônia, onde nós tínhamos possibilidade de ser enquadrado naquela PEC. Certo. E eu sei o que é muito difícil. Eu sei o que é uma votação na bancada. Eu sei o que é uma votação por liderança. Isso eu sei. Eu sei, inclusive, os prêmios legais. Eu conheço muito bem. E eu sei que isso vai acontecer não porque Josias quer, porque só a Tereza quer, não porque só o Juca quer, mas eu sirvo um Deus, que é um Deus verdadeiro, que Deus nos prometeu essa bênção esse ano. E com a ajuda desses grandes líderes que nós temos em Brasília, que eu costumo dizer para todo mundo, para todos os associados, eu não sou muito político. Eu sou mais sindicalista mesmo. E eu levo a mensagem. Eu sei quem está ajudando em Brasília e quem não está ajudando. O ano passado eu tive um problema muito sério, que muitas pessoas dobraram as costas para nós. Muitas pessoas chegaram a falar para mim que isso não ia acontecer nunca, por nada. Eu digo, olha, eu creio num Deus vivo, rapaz. Eu creio num Deus que promete e não falha, não falta. E isso vai acontecer porque Ele quer. Eu, você, talvez não seja nada, mas o poder de Deus é muito grande. E isso vai acontecer. Pode demorar, mas não vai faltar. Deus tem trabalhado no meu coração a cada dia. E quando eu fui falar com a Tereza, nossa, ela me recebeu muito bem. E José Ricardo, você está emocionado aqui, viu? Dá para perceber, viu, Tereza, que essa notícia que a senhora trouxe como deputada federal pela sua luta em Brasília, que vai colocar realmente aí em tramitação mesmo, na ordem do dia, essa PEC 516 que vai beneficiar a tantas e tantas famílias aqui no estado de Roraima e também no Amapá, trouxe realmente uma grande expectativa e uma alegria aqui também nos estúdios para todos que fazem parte da associação, viu, deputada? É, eu acho que nós temos que comemorar esse momento e continuar trabalhando, né? Comemorar mesmo, para valer, a gente vai comemorar depois que for votada, depois que as pessoas estiverem com essa justiça, né, refeita. Mas, por enquanto, eu quero como prestar contas realmente do meu trabalho, dizer que nós avançamos e, na terça-feira, terminando a reunião da mesa, eu já ligo para o Josias e já dou uma posição do que foi resolvido. É muito importante também, porque essa PEC envolve recursos da União. Certo. E, então, existe uma série de acordos que precisa ser feito para que ela realmente entre em pauta e seja votada. E a gente está cuidando de tudo isso e essa, então, é a notícia que eu queria dar hoje, porque eu acho uma notícia importante, porque, como você mesmo falou, ela vai ajudar muitas famílias de fato, né? E vai tirar, resgatar um erro que foi cometido. Então, eu acho que é o momento da gente estar comemorando alguma coisa boa, que é o andamento dessa PEC 516. Mas é isso, Mário. Eu quero agradecer os tempos dias, dizer que continua aqui à disposição, qualquer coisa, ele sabe só ligar, que a gente faz o que puder, a diretoria toda. E vamos rezar, né? Vamos pedir a Deus, realmente vamos orar para que a gente consiga avançar. Mais ainda, em segunda-feira, a gente consiga esse acordo com o presidente da Câmara, porque aí sim a coisa vai e vai para a votação. Tá certo. Tereza Surita, deputada federal do PMDB de Roraima, muito obrigado pela sua participação, pela grande notícia. Parabéns mais uma vez aí pelo seu empenho defendendo os interesses do povo de Roraima, tá bom, minha amiga? Obrigada, viu, Mário? Eu que te agradeço. E vou repetir aqui, quando eu chegar em Goa Vista, quero te encontrar. A última vez a gente não te viu e eu quero te encontrar. Eu sou sua fanzona, tá? Muito obrigado. Vamos conversar. Então tá. Um beijo. Um abraço para o Josias e para todos. Um beijo. Muito obrigado, deputada, pela participação aqui no Itaí. Isso é boa, né, Josias?